Fala galera, aqui é o Rodolfo do canal DBF Transporte Coletivo Hoje dia 29 de nove de 2023 Estou vendo mais uma novidade Agora são os novos BRTs Novos entre aspas, né? Ex-Tambaíba, que estão na Transcaplo Estão fazendo a linha 807L, eu acho que é isso Faz trampolim, clapa Estou saindo bem cedo, agora são exatamente 3,53 Peguei o primeiro carro da 605 Sentido para eles Minha intenção é chegar bem cedo lá Para conseguir fazer outra coisa, então Tem outras coisas para fazer ainda, então Vou aproveitar Chegar lá cedindo, não é hora de pico ainda Eu fui no carro 6 6237 Ele é fixo na linha aqui, hoje eu acho que só tem Carro fixo na linha, até agora pelo menos Então bora lá Cheguei bem cedo no Terminal Parenheiros Mas já está bem montado aqui, ainda são 4h22 agora Chegou aqui o que eu vim, o 267 e o 759 no Vida do Cidade Nova América Que é o 6759 Esse Vida aí tem duas partidas Agora as 4 horas da manhã, que foi esse aí E depois as 5 horas da manhã 610, 5 barra 21, Cidade Nova América, Terminal Parenheiros Aqui o carro da frente é o 63010 O que eu vou já estar ali, o 63058 Um Milênio BRT óquio Entro de ar, de ar condicionado Já os primeiros com o vidro colado da Mobile Brasil Aqui eu vou até o Terminal Santo Amado Pra tirar, pegar o Terminal Campo Limpo E aí E aí Agora são exatamente 4h41 Acredito que esse horário No máximo está A 100 horas eu estou lá no Terminal Santa Mata Agora são 5h40 da manhã E eu estou chegando no Terminal Santa Mata Estou no Arco 3 Agora está pegando a descida Para ir no Terminal Santa Mata Aqui é a estação Arco 13 do Beto Da Riga 5 Arco 13 do Beto Aqui é pegar a linha do Terminal Campo Inco E chega no primeiro destino de hoje Peguei o 71275 Pelo 807A Sentido Terminal Campo Limpo Sai no Terminal Santa Mata agora São exatamente 5h59 Consegui pegar o dado de picô Já está amanhecendo Já está bem claro Agora Quando chegar lá Já tem a cabeça do sol Os comércio aqui do centro de Santa Mata Tudo fechado ainda Mas o povo já está começando a chegar Algumas lojas Já começaram a abrir As cabelinhas agora são uma espadadinha Começam a mentir As lojas mesmo Começam de 7 ou 8 horas Estou chegando no Terminal Campo Inco Para a roda São exatamente 6h33 da manhã E aí Estou chegando no Terminal Campo Inco Nós vamos Pediu E ali acabei de ver um dos BRT, chegando agora, não, 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 é da Transcap, da Transcap não, isso é da KB Petris. O BRT que eu estou querendo são os da Transcap aí, os da KB Petris sempre foram dela mesma. O BRT que eu estou querendo são os da KB Petris. O BRT que eu estou querendo são os da KB Petris. O BRT que eu estou querendo. Não conseguimos, não, parada, do dia. Fazer uns vídeos aqui, umas fotos, aí vou para outro lugar. Chega aqui no final do ônibus. Por enquanto não tem BRT aqui não, aqui o 85705 para 807M, e acabou de sair um da 809L ali na frente. E aqui um dos BRTs, eles são mais bons, o 85526, e logo atrás um Mega, dos antigos, da 807 Dota, 853 a 2, mas o que eu vim atrás mesmo foram M. Os antigos, novos, milênio BRT da Transcalf. Opa! Por enquanto tem ele e o 774 rodando. Ambos estão nessa linha. Fechei uma movimentação de ônibus aqui, e esperei a linha 809L virar, tirei fora todos os carros da linha que estão rodando hoje, inclusive os dois BRTs. Então, foi totalmente produtivo aqui. Vou ir lá para sair do terminal Campo Limpo agora, conseguir um pouco de foto da Transcalf, Transwolf, Campo Belo e Gato Preto. Agora é o último carro que faltava para girar a linha aqui, então vou lá. Agora vou fazer... Agora vou fazer uma movimentação e tirar algumas fotos, aqui na saída do terminal Campo Limpo. Conseguir alguns Transfazes, Gato Preto, Tocão Belo e Tão Louco. E aqui um Meguinho é 158, aí chegando. Giro a linha, olha que essa linha é longa, hein? Tanto tempo que eu estou aqui. Ali embaixo tem um elétrico, tá? A linha do... Campo Limpo, terminal Campo Limpo, terminal Vilaçona, está padronizada com eles, são 3 carros, 3 elétricos. E aqui tem um NASA, um UBA, um BST da Gato Preto, o 82428. Ali tem um 2423. Aqui o 82426, 91700, indo para as passas Ramos. Logo atrás do 71857, na 857P, que começou para a Índia. E o 171282, está 809 ainda, terminal Pinedas. Bora fazer uma movimentação e tirar umas fotinhas aí. Finalizei a movimentação aqui na 6ª Terminal Campo Limpo. Tirei algumas fotos, fazia os 3 rebus que estão aqui no Terminal Campo Limpo. E agora eu vou para o Terminal Santa Amada, para conseguir alguns elétricos em milênio lá da Transolfi. E acabar com a bateria da câmera, que ela não tem muito lá na Camino Campo Limpo também. Aqui, um O-15280 Transfasco, no padrão antigo ainda, o 8963, 100W nesse padrão aí da Transfasco. São carros que, até o ano que vem, estão sendo baixados. E o momento aqui no Terminal Campo Limpo, não entende. Aqui é uma partida que tem tráfico de carro, sem outro DR da Transfasco. Só que dessa vez, um modelo do 837. É no padrão atual. Sempre que eu estava fazendo vídeo e tirando foto na ferida do Terminal, os dois BRTs já voltaram. O 526 está estacionado ali. Atrás do Isoto Mid. E o 774 já está aí de novo. Então, isso aí vai recolhido. Tomara que ele está sendo igual ao outro. Vila. O que foi? Fulho. O que é? Aprar nossa volta com a terra. Fulho. 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 Fulho, Fulho. 774 aqui, e o 526 ali, vai aparecer agora Oh maravilha! Onde vai estacionar? Opa, parece que vai ficar ele na frente, eu lá tinha a foto dele E lá vem o 774 de novo Tá procurando vaga aí Tô visto que vai estar aqui mesmo, vai? Não, vai dar a volta de novo Vai dar a volta de novo, tá difícil de olhar Não, vou pegar aqui mesmo Aqui eu estou na fila para pegar o terminal ponta Mábal E olha quem tá ali, seguindo com a viagem do terminal Vila Sona 8, 11 e 19, um dos novos elétrons M1 da transporte E aqui é o ônibus que eu vou pegar O mineiro BRT Da Campo Belo, o prefeito CERC, 13,65 Com a pintura prata ainda Aqui tá em obra o terminal do Campo Limpo Então eles estão embarcando e embarcando aqui mesmo Nos pontos que seriam das linhas do Campo Center Da Transpass, da KVPX Aí como eu filmei lá no desmovimentação, no outro vídeo aqui Antes, tem linha que é da Transcap que para aqui dentro, lá no terminal Não tava entendendo porque é o terminal Campo Limpo É que são linhas que para dentro do terminal mesmo Mas como tá em obra, uma das plataformas Aí tá essa meio bagunçada Linha Transcap que aqui dentro, lá foda E o... as linhas do próprio terminal aqui Meio foda de lugar Então vamos lá pegar o ônibus pro Santa Mábal Eu queria fazer, mas falta uma movimentação aqui no Santa Mábal Mas as minhas pernas não aguentaram não Muito cansadas Eu resolvi bem direto aqui Descer no Santa Mábal Já peguei os seis mil Aí embarquei no carro Sessenta, quinta Meia, trinta, quinta e sete Dá seis mil São... Treze e trinta e nove Aqui é isso que umas quinze horas eu esteja no paredes Até umas três eu tô em casa Mas levando em consideração que eu saia antes das três Fiquei bastante tempo na rua até Eu pretendo vir aqui no Santa Mábal Eu tô incolando, tá? Duas semanas, os caras vão vir no Santa Mábal E não é Sempre passo aqui muito cansado e vou embora direto Vou filmar o elétrico que tem ali ó Da área sete É o sete, oito, nove, oito, um É só voltar pra casa Não vou prolongar muito o vídeo aqui não, que a janela tá suja Não dá pra ver direito Aqui parece que teve um acidente Tá um pouco de trânsito aqui Foi com ônibus da aviação e da Jaú É uma pancadinha violeta É uma pancadinha É uma pancadinha É uma pancadinha É uma pancadinha violeta No barragem Acabei não gravando no alfadeiro Só não ficar em isoativo Todo dia eu gravo Faço uma pequena movimentação lá Então eu pulei direto Já tinha o Barragem encostado lá O tá descido Seis mil Embarquei no Barragem Direto mesmo Eu não consegui aproveitar muito bem agora A tarde Já fiquei muito cansado Queria dar um pulo lá em Santo Tamaro Mas não deu não Pelo menos lá no Campo Limpo Foi bem produtivo o dia Consegui tudo o que eu tava querendo mesmo Eu consegui bastante foto da Transcapa A gente tinha umas três linhas lá Pra ficar pra um lado Do tipo da terminal E consegui uma boa quantidade de fotos Lá no Na saída do terminal Campo Limpo Consegui inclusive três do Elétrico da Transpass Que os três estavam fodendo na Linha do Filossônia Agora vou encerrando São exatamente 15h43 Cedinho É isso ai Espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos próximos dias vai as movimentações Fiz uma movimentação No Final ali da Transcapa E na saída do Terminal Campo Limpo Então Até o próximo vídeo Semana que vem tem maçolê Falou Tchau